Lá agora de futebol, porque pela segundona do Campeonato Paulista, a Santa Cruzense e 15 de Jaú jogaram no estádio Leone das Camarinhas em Santa Cruz do Rio Pardo. O empate classificava a esportiva, mas dá só uma olhada no que aconteceu. Parecia que a Santa Cruzense ia partir com tudo pra cima do galo. Mas aos 20 minutos, Joãozinho bateu de fora da área e abriu o placar pro 15 de Jaú. O 15 passou a frequentar o ataque e na volta do intervalo fez o segundo com Ellington. A Santa Cruzense teve que ir pro tudo ou nada, criou algumas chances, mas não conseguiu chegar ao gol. O 2 a 0 deu a classificação ao 15 de Jaú pra semifinais da segundona. Tiveram os dois gols, vieram aqui, ganharam da gente. Com paciência, vamos seguir a vida da vendedora e a gente continua. A gente veio pra cá com o pensamento de conseguir os três pontos e levar. E conseguimos agora pensar no esportivo essa semana aí com tranquilidade para conseguir os bons resultados. É, bom pra uns, ruim pra outros, né? A torcida da Santa Cruzense foi ao estádio, deu aquele apoio à Santa Cruzense e a torcida do 15 marcou presença em Santa Cruz do Rio Pardo. Levou bastante torcedores lá, foram de ônibus pra incentivar. E aí, dessa vez, quem passa é o 15, a Santa Cruzense fica.